Beleza, hoje o tópico de hoje é coisas que tem que fazer depois do coronavírus. É um tópico que nem a hora que vocês vão querer saber. Então deixa a inscrição marota que a gente vai começar o tópico já já. Dá um card passando pelo canal do Turmaralto, Turmaralto é uma banda de música muito legal. Com dois marcadores da banda são meus irmãos, muito legal, muito massa. Dá um card aqui para o canal do meu canal, o canal Rafa Tecno, que é da hora. E dá um card para assistir vídeos, sempre. E vamos ao tópico de hoje pessoal. Então, rapaz, não corta o cabelo, né gente? Então, cabelo está parecido com um coto. Qual o youtube? Deixa um link, deixa um comentário na descrição, tá bom pessoal? Então vamos ao tópico de vídeo, o tópico de vídeo aqui. Que coisa você quer fazer nessa pandemia? Depois da pandemia, depois da pandemia, sacaram? Então vamos lá. Aqui, pensa nas coisas que eu quero fazer daqui a pouco. Você vai pensando aí pessoal. Pensando aí. Pessoal, quero que vocês fechem os olhos e imaginem o melhor cenário para vocês. Fazer as coisas que você mais gosta. Será que vocês rezaram os maiores sonhos? Será que vocês... Falar que as pessoas que você gosta, que você é mais louco que você gosta dela? Então, é um cenário bom. Será um cenário que você vai adorar? Será que eu gosto. Então, imagine isso. Fecha os olhos e imaginem. Então é isso. Fecha os olhos e imagina. Metaliza isso. Então, você fecha os olhos e imagina. Metaliza isso. Então, vamos atualizar. Vamos lá, metaliza. E aí, essa pessoa está tipo num parque, um monte de gente passando sem máscara, com o coronavírus. Acabou. Então, pós-coronavírus, todo mundo se vacinou. Não faz tempo, todo mundo vacinou, né? Então, estamos vendo um cenário... Estou imaginando um cenário bom, um cenário ótimo no próximo Covid. Então, o cenário ótimo é esse. A gente vai estar livre dessa pandemia. Está todo mundo bem, todo mundo sendo salvo. E aí, conforme a gente está todo mundo sendo salvo, E aí, você fala para as pessoas que você gosta, que você ama, Fala para as pessoas que você gosta, que você gosta. E aí, as pessoas te abraçam, de beijos, de tudo, pessoal. Porque o amor é lindo. Então, ou você, ou outra ocasião, ou você disputa um torneio, o torneio de taikeno, o torneio de arte marcial, o torneio de jiu-jitsu, o torneio de... o torneio mais tarde, o torneio de... o torneio de... o melhor torneio de circuito, o torneio que eu vou disputar. Então, é isso. o torneio que eu vou disputar. alto, o torneio de lancha, o torneio de lancha, o torneio deyerra e o torneio de lancha. O torneio de taberno é muito cheiro de pessoas. O torneio cresce, sacou? O torneio cresce e muito cheiro de pessoas. Esse é um cenário pós-Covid que você pode ver que é muito bom e muito próspero. Então, imagina um cenário desse que você está tendo um sucesso danado, o sucesso só cresce. Isso. Imaginaram, pessoal, um cenário pós-Covid? Porque o cenário pós-Covid é um cenário que você tem um sucesso e você cresce. Então, tudo vem para quem sonha, quem sonha, quem alcança, todas as pessoas que sonham, alcançam. Então, precisamos sonhar e lutar para aquilo que quer. Lutar com um cálice, unhas e dentes para quem quer, porque a gente quer, sacou? As coisas que a gente quer. Então, lutem por seus sonhos, lutem por seus objetivos, por seus objetivos. Então, vocês vão ter suas visões alcançadas. Então, não deixe de deixar um like, inscrevendo no canal e não deixe divulgar esse vídeo também para outras pessoas. Porque esse vídeo vai cativar muitas pessoas, vai fazer meu canal ser um canal bom para as pessoas, um canal bom para as pessoas. Um canal ótimo, um canal que pode estar um canal muito... um canal bom. Então, divulguem. Então, divulguem. Então, blogue, blogue, blogue esse... esse... Rafa até que não fosse considero. Então, divulgue o meu canal para outras pessoas, então, divulgue o meu canal para outras pessoas. Então, divulgue o meu canal. E, tudo que nos conselhemos para ter novas... novas divulgações de mensagens. E, tchau pessoal, fiquem com Deus e até mais. Não esqueci de lavar a mão com álcool e... Conselho de casa da máscara. Tchau pessoal, falou.